Boa noite. Muito boa noite. Deixa eu pôr nossa música. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Muito boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa segunda. É mais um tempo juntos aqui para conversar, para refletir, para meditar. Eu quero trazer um assunto que me tocou profundamente nesse último treinamento. Mas deixa eu só esperar um pouquinho, as pessoas acabarem de entrar. Enquanto isso, vamos respirando. Respira. Solta o ar. Ocupe o seu lugar. Traga a sua presença. Muito bom. Vocês sabem que esse final de semana a gente esteve em curso, né? O Leader Training 2. É um aprofundamento do Leader Training, que é aquela imersão que nós temos. É um curso muito bonito. Traz muitos recursos e muita consciência. Algumas coisas me tocaram profundamente com uma das alunas que eu acompanhei esse fim de semana. E que eu quero trazer aqui para vocês. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes a gente descarta ou não descarta, mas quantas vezes a gente exclui um filho não nascido. Ou um filho que morreu muito cedo, morreu muito tragicamente. Ou nasceu, viveu algumas horas e morreu. Ou nasceu, viveu um, dois meses e morreu. E a gente faz isso por amor, né? Porque o amor que a gente tem por aquela criança é tão grande, é tamanho que a forma que nós temos de lidar com essa dor é excluindo essa dor. A forma que a gente tem de lidar é como se ela não existisse, como se ela não acontecesse. Então, eu quero deixar algo aqui para vocês. Primeiro, porque foi algo que me tocou muito lá. E segundo, porque é um tema que é muito recorrente. Eu recebo com muita recorrência aqui no consultório. Ou porque a pessoa vem para constelar algum embaranhado, alguma coisa nesse sentido. Ou porque ela traz especificamente este tema, né? De um filho excluído, de um filho que ela não dá conta, enfim. Todas as crianças, nascidas ou não, são nossos filhos. E devemos nos alegrar com eles. Todas as crianças que vivem são nossos filhos. As que não vivem também são nossos filhos. Eu fico imaginando quando uma criança não nascida... Porque existem muitas nuances da medicina aí, né? As crianças que foram inseminadas artificialmente. As crianças que... Enfim, as várias... Os vários recursos que a medicina nos oferece hoje. Que bom que nos oferece, né? Porque quantas mulheres têm um sonho, um desejo enorme de ser mãe. E não conseguem de uma forma muito fácil, natural. Então, elas conseguem através dos recursos e da evolução da medicina. E é ótimo. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho maravilhoso que a gente possa desfrutar e aproveitar de tamanha evolução que a nossa medicina tem. Mas o que eu quero trazer aqui é que todas essas crianças... Quantas clínicas a gente vê com óvulos fecundados, com embriões congelados. Todos esses embriões não são embriões. Embriões é o nome que a medicina dá, né? Tem tantos nomes que eles dão... Eu esqueço, mas são nomes que... Ah, não evoluiu, não desenvolveu. Não isso, não aquilo. Todos são crianças. A partir do momento em que o óvulo encontrou com o espermatozoide, que houve a fusão do óvulo com o espermatozoide, surgiu uma vida. E surge uma criança. Independente se essa criança vai viver 24 horas, se ela vai viver 36 horas, se ela vai viver uma semana, se ela vai viver um mês, se ela vai viver os nove meses e vir para o mundo. Se ela vai viver um ano, se ela vai viver um ano, se ela vai viver um ano, dois anos, é uma criança. E são nossos filhos. E eu fico imaginando como que essas crianças, então, se sentem quando elas, de alguma forma, percebem a tristeza imensa que nos domina. Quando nós perdemos essas crianças, né? Porque a dor é inevitável, ela virá quando isso acontecer. Mas a gente precisa ter um tempo para essa dor. É um tempo para essa dor e, em seguida, eu me recupero desse luto. E eu preciso me alegrar com essa criança. Cada alma que vem para este mundo, cada serzinho que vem para este mundo, vem para este mundo com um destino traçado. Então, se o destino de um é ficar aqui seis meses, o do outro é ficar 60 anos, o do outro é ficar 80 e poucos anos, todos os destinos são igualmente válidos. Então, eu fico imaginando essas crianças que vêm com esse destino. Eu não sei por que, não tenho explicação para isso, por que o destino de uns é de uma forma, o outro é de outras. Eu sei que existe algo que eu acredito, que no meu caso eu chamo de Deus, mas cada um pode dar um nome que quiser. Força divina, o que quiser. Eu sei que tem alguém que controla tudo isso, que rege tudo isso e que não rege para prejudicar ninguém. Rege para a harmonia, para a beleza da vida, para o crescimento da vida, para a vida e sempre em frente. Então, o que eu penso é que se essas crianças pudessem falar com seus pais, ela vê o seu pai e a sua mãe se alegrando com o irmãozinho que está aqui nascido, que está crescendo, se desenvolvendo fora da barriga e ela não teve esse mesmo destino. Eu fico pensando, na hora eu fico sempre imaginando essas crianças falando Poxa, mamãe, por que você não se alegra comigo e se alegra só com o meu irmãozinho? Eu queria que você também se alegra só com o meu irmãozinho, eu também sou sua filhinha ou eu também sou seu filhinho. E a gente, por dor, por medo, do sofrimento imenso que a gente já sentiu quando perdeu uma criança, é como se a gente excluísse essas crianças da família. Então, não fiquem, passado o momento da dor, passado o momento da dor, alegre-se, alegre-se com a sua criança, alegre-se com o destino, porque o destino, cada destino é válido. Se o destino daquela criança, não sei por que razão, foi ficar dez dias, uma semana, trinta dias, quarenta dias, que destino válido e corajoso? Que destino válido e corajoso? Se o destino foi vir ao mundo, viver cinquenta anos, oitenta anos, que destino válido e corajoso? Então, o meu convite aqui é que, neste momento, você possa abrir o seu coração e acolher todas as crianças, as nascidas e as não nascidas. Todas, sem exceção. Porque cada destino é um destino corajoso e válido. E quando eu me pego olhando de uma forma especial para essas mães e para essas crianças, eu consigo reconhecer a dor da mãe, a fragilidade da mãe e o amor profundo da mãe pela criança, que foi, que não conseguiu chegar. E este amor profundo, este amor imenso que domina essa mãe, muitas vezes a paralisa. Muitas vezes a... Muitas vezes... Muitas vezes a afasta. Muitas vezes a mãe da liberdade de amar, porque ela tem medo da dor. Porque o sofrimento foi muito quando ela perdeu a criança dela. Então, quando eu olho para essas mães, eu olho com o meu coração tocado, cheio de amor, eu falo, poxa, se permita. Permita o amor. Se permita alegrar com a criança pelo tempo que foi possível para ela. E aí, quando eu olho para a criança, claro que eu olho isso através, através das minhas reflexões, quando eu olho para a criança, eu fico imaginando isso, a criança falando, mamãe, brinca comigo também. Brincar no sentido de se alegre comigo. Eu também sou a sua criança. Se... Dê risadas comigo, porque eu também sou a sua criança. E o interessante da constelação, que quando a gente consegue fazer este movimento, quando a gente consegue vencer esse medo de sofrer de novo, vencer essa tristeza que a gente sente quando eu imagino que sinta... Graças a Deus, eu não passei por essa experiência. Eu não perdi uma criança ainda. Mas que eu imagino que a gente não perdi uma criança que já tenha nascido. Mas sim, eu perdi... Eu tive duas crianças não nascidas. Então, eu imagino assim, que quando a gente é acometido por essa dor e fica só nessa dor, só na paralisia dessa dor, a gente se afasta do amor que a gente tem por essa criança. E a gente se afasta daquilo que está provocando. Porque veja, por que eu faço isso? Porque o amor pela criança era tão grande, que me provoca uma dor enorme. Então, o que eu faço? Eu me afasto. Me afasto da criança. Mas não. Me dê um tempinho pra eu viver a minha dor. Me dê um tempinho pra eu viver... Pra eu viver meu luto. E em seguida eu posso me recuperar. E aí eu posso me alegrar. Por esse meu filho. Que veio e ficou tão pouco tempo. Por ele ter aceitado esse destino tão duro. Esse destino muitas vezes tão desafiador. De vir e ficar só um tempinho. E aí eu posso me alegrar com ele. E aí eu posso incluí-lo na minha vida. E aí sim eu vou falar de experiência de anos trabalhando com isso. Em consultório. Aí sim. Quando a mãe pode fazer isto. Quando a mãe pode acolher o filho. Ela já passou pela sua dor. Ela já passou pelo seu luto. E agora ela pode acolher o filho não nascido. Então a vida dela tá livre. Pra ela amar os que virão. Pra ela amar os que estão vivos. Pra ela amar os que ainda estão por vir. Antes disso. Antes disso. A mãe não está livre. Ela está presa ao sofrimento. Ela não está 100% disponível. Pra amar de novo. Isso vai gerar dor e sofrimento. Porque vai gerar, talvez, entre várias coisas. Uma super proteção. Uma preocupação excessiva. Uma transferência. Uma expectativa muito grande. Uma exigência em relação à vida. Às coisas. Ao próximo filho. Então se eu posso fazer alguma coisa. Se eu posso dar alguma dica aqui. Seja livre. Acolha. Acolha. O que você viveu. Se permita. Um pouquinho de luto. Mas depois se alegre. Depois se alegre. Certo, meus queridos. Isso aqui. Amar os que se foram. Amar todos. Os que estão. E os que não estão mais. Os que vieram. E os que por algum motivo. Não foi possível vir. Certo? Muito bom. Que bom. Que estamos aqui mais uma vez. Que podemos pensar. Que podemos sentir. Que temos espaço no nosso coração. Para colher todas as opiniões. Tudo. Tudo e todos. Porque o que a gente precisa sempre pensar. É que as nossas opiniões. As nossas falas. Dizem muito a respeito sobre nós mesmos. E não sobre o outro. Eu sempre trago isso aqui para vocês. Quando eu falo de algo aqui. Quase 100% das vezes. Eu estou falando a partir de mim. Então. Acho que nós podemos acolher a opinião de todos. Porque a opinião de cada um. Diz respeito a vida dessa pessoa. Diz respeito as histórias dela. A dor dela. A dor dela. Aos traumas dela. E não aos nossos. Tá bom? Podemos então. Respirar um pouquinho. Vamos respirar um pouquinho. Opa. Para que a gente possa. Então. Acolher. O que foi útil e bom dessa reflexão. Acolher. O que eu trouxe a partir do meu coração. Que a partir do meu coração. Todos nós. Eu acredito. Que seria muito bom. Se todos nós pudéssemos. Acolher. Tudo como é. Da forma como é. Isso não significa concordar. Isso significa dar espaço. Para que o outro seja como é. Isso significa. Eu acolher. Os que vieram. E os que não puderam vir. Isso significa. Eu me alegrar. Com a minha criança. Que pode ficar. Só dois meses. Ainda assim. É a minha criança. É um filho. Ou uma filha. Não é? Eu me alegro com ele. Ele não é um motivo de dor e sofrimento mais. Nesse momento. Ele é um motivo de alegria. Porque é também a minha criança. Tá bom? Então tome uma respiração bem profunda. Solta o ombro. Solta o ar. E com seus pulmões esvaziados. Com a sua cabeça esvaziada. Se permita esvaziar-se. E então tomar uma respiração lenta e profunda. Solta o ar. Solta o ar. E com seus pulmões. E com seus pulmões. Amém. 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 Estar em conformidade com a vida é o que nos permite um caminho amoroso. E honesto com nós mesmos. Estar em conformidade com a vida significa concordar com o pesado e com o leve. Com o difícil e com o fácil. Significa concordar com o feio e com o bonito Com a morte e com a vida Mesmo porque Estar em conformidade com a vida É a única forma da vida seguir Porque quando nós estamos de um lugar de exigência De negação De exigência que a vida seja diferente Nós estamos paralisados Nós não estamos olhando pra frente e seguindo com a nossa vida Nós estamos estagnados e paralisados Exigindo uma reparação Então estar em conformidade com a vida É seguir com a vida Como ela é Da forma que é possível Porque o contrário de que muitos acham O contrário de viver Não é morrer Muitos acham que o contrário de viver é morrer Mas não é O contrário de viver é reclamar Porque enquanto você reclama Você não está vivendo Tome uma respiração bem profunda Quando você se sentir pronto Quando você se sentir inteiro Presente Você pode abrir os seus olhos Certo? Todos bem? Lembrem O contrário de viver É reclamar Enquanto você reclama Você não está vivendo E a vida está aí para ser desfrutada Vivida Aproveitada Ok? Muito obrigada por mais esse momento Muito obrigada por mais esse encontro Obrigada pelo privilégio de ter vocês aqui Me ouvindo Ouvindo minhas reflexões Ouvindo meus pensamentos Muito, muito obrigada por esse momento Nos vemos amanhã Amanhã eu estarei firme aqui Se Deus quiser Às 8 horas com vocês mais uma vez Um beijo pessoal Até breve